A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou a ver que vocês estão mesmo a consumir o cartel O cartel entrou nas vossas vidas Também tinha o amor Esse Essa música é especial para todas as mulheres que uma vez já sofreram de amor, tá bem? Não fico com águas, as coisas vão melhorar, tá bem? Pode aprender. Olha! O quê? Essa é a coisa que faz essa música. Ó! Ó o portão, fecha lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?